E aí galera, beleza? Aqui é o Djalma, Drone Piabá. Hoje a gente vai falar de drone não, hoje a gente vai montar um skate elétrico, que é um negócio que eu tô com vontade de ter há muito tempo, mas devido ao preço eu não conseguia. Só que agora eu arrumei um jeito fácil e barato de a gente montar um e a gente vai conferir agora, hein? Vamos lá! Galera que acompanha meu canal aí deve conhecer esse cara aqui, o Casey Nestor. Ele é um dos caras mais famosos da internet, ele tem 10 milhões de seguidores mais ou menos e ele é um cara ficcionado em drone e skate elétrico. Todo vídeo dele ele tá com esse skate elétrico lá em Nova York e de tanto eu assisti o cara, de acompanhar ele, eu sempre tive muita vontade de ter um skate elétrico. Mas um desse daqui, um Boosted Board, custa aqui no Brasil, custa em torno de 8.900 reais. Fica difícil assim, né, ter um desse aqui no Brasil. Só que eu sei que tem um jeito, eu vejo muito canal lá fora montando seu próprio skate elétrico usando peças assim que são boas, tanto quanto usadas nesses aqui, né? Lógico, esse aqui a gente tá falando do melhor, né? Mas não deixa de ser um skate bacana e fica em torno de 300 dólares. Eu consegui montar esse daqui tudo por 1.500 reais, considerando a importação, considerando que teve uma peça aqui que tá show. Então com tudo isso ficou 1.500 reais. Muito mais barato do que pagar 8 mil e pouco no Boosted Board aqui no Brasil, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês agora quais são as peças que a gente vai usar. São poucas e bem simples. A gente não precisa ser nerd nem um técnico de eletrônica pra montar isso aqui não. A primeira delas são dois compartimentos pra você armazenar a bateria e a controladora de velocidade. Eu, como tenho impressora 3D e até esse barulhinho que vocês estão ouvindo de fundo aqui, ó, é a última peça que eu tô imprimindo, ó. Essa peça aqui vai ser pra substituir essa que acabou meu filamento cinza quando eu tava imprimindo e aí por isso que eu vou fazer outra dessa agora. E essa daqui que já tá pronta é o compartimento da bateria. Eu fiz a impressora 3D, mas tem muita gente que usa pra esses dois compartimentos, usa tupperware, essas tupperware de cozinha mesmo. Olha aqui, ó. O cara coloca uma tupperware aqui de cabeça pra baixo pra armazenar o ESC e as baterias também. O ESC é esse controlador de velocidade que eu vou mostrar pra vocês. Fica legal também, o cara pinta de preto, esse aqui não pintou, mas tem gente que pinta de preto e fica bem bonitinho também. Parece profissional o negócio. Então são dois compartimentos pra armazenar a bateria e a controladora de velocidade. Bateria, no caso aqui eu tô usando duas baterias de 3S. Na hora de você escolher a bateria, você precisa saber qual que o seu ESC suporta. Então no ESC ele suporta baterias de 6 células, 7 células e 10 células. No caso eu vou usar duas de 3S pra formar uma de 6 células em série, né? Então por isso que ela vai somar as voltagens. E aí por isso que a gente precisa agora de duas baterias de 3S de 5.000 mAh. Eu não sei qual que é a velocidade que isso vai alcançar com essas baterias, nem a distância. Isso a gente vai conferir talvez no próximo vídeo, hein? Aproveito pra falar pra vocês que não são seguidores do canal, que se inscrevam aí. Se gostou desse vídeo deixa um like, comenta aí se vocês querem continuar vendo alguma coisa de skate elétrico pra me motivar a fazer coisas disso além do que a gente já faz de drone. Então acompanha aí, segue aí e se inscreve. Além das baterias, a gente precisa também fazer esse cabinho aqui, ó. Esse cabinho aqui vai ligar as duas baterias em série pra sair elas unidas em um cabo só. E aí no caso você precisa saber qual bateria que você tem pra saber qual conector que você vai usar. O mais comum é esse aqui, ó, XT60. Só que essas baterias aqui, elas vieram com esse conector aqui que eu acho que chama DIN, alguma coisa assim. E ele é um pouco diferente, então por isso que eu usei esse adaptador e fiz essa outra parte aqui. Mas aí vocês vão saber qual bateria que vocês têm, procura a XT60, que é esse conector amarelinho, que é o mais comum de ter em todo lugar. Vai ser fácil até pra vocês já encontrar um cabinho desse aqui pronto. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição de todos esses componentes aqui, pra que vocês se queiram fazer um skate igual o meu, vocês já comprem todas as peças certinhas e vai fazer exatamente como eu fiz, vai dar tudo certo. Aqui eu tenho esses dois componentes, eu que fiz, né. Essas duas baterias eu consegui com um amigo meu que veio do Paraguai e trouxe pra mim. Esse cabinho aqui foi eu que fiz. Aqui a gente vai usar também, ó, um item que eu já comprei agora fora. Esse aqui eu já comprei na Banggood, que é um leitor de voltagem. Ele vai ficar aqui do lado de fora desse case pra mostrar pra gente qual que é a porcentagem de bateria que o nosso skate tem. Esse que é o carinha que eu falei que é o controlador de velocidade. Ele vem, além da parte da eletrônica aqui do controlador de velocidade, onde você vai plugar os seus motores, ele também vem com um botãozinho de liga e desliga, que é esse vermelhinho aqui, importante. E aqui é onde você vai conectar a bateria, ó, de 6S nesse caso aqui, né. E além disso, além do botão liga e desliga e da parte de controlador de velocidade da eletrônica, ele vem também com esse aqui, ó, o acelerador e o freio. É bom que isso aqui já vem integrado. Ele vem já uma peça só, onde ele tem o receptor, o transmissor de velocidade, a parte da eletrônica que controla a velocidade dos motores e o botãozinho de liga e desliga. Isso aqui é uma pecinha que é feita justamente pra dois motores, skate de dois motores e que você já compra pronto e já vem tudo isso. Isso aqui eu consegui na Banggood, o pessoal que é de um site parceiro nosso. Eles deram esse apoio aí e enviaram essa peça pra gente pra que a gente pudesse montar o nosso skate e mostrar aí pro resto do Brasil que tem como fazer um skate elétrico bacana e barato. Essa peça aqui também vai estar no link na descrição pra vocês comprarem. E tenta comprar pelo nosso link, que aí vocês vão dar uma ajuda, eles vão saber que teve relevância, que o nosso vídeo foi bem aceito pra cá, que tiveram vendas e vai continuar enviando coisas pra gente fazer coisas pra vocês. Agora um item importantíssimo que vai dar a cara do seu skate é esse aqui, ó, o shape. O shape eu consegui com o pessoal da Flowing Boards, que é um fabricante nacional. O shape eu não ia importar, né, é um item muito grande e pra importar vai ser um pouco difícil, então é melhor eu comprar aqui no Brasil. E aí pesquisando algo que parecesse com o Booster Boards, que é o mais famoso, né, do case lá, eu procurei e achei essa marca. E aí falei com eles que eu ia fazer esse projeto, fazer um vídeo pro canal, pra mostrar um skate elétrico de baixo custo, interessante e tal. E aí o rapaz lá, o Murilo, topou fazer essa parceria com a gente e enviou esse shape aqui, que é o modelo DK42. Ele tem 42 polegadas de comprimento. É feito de bambu, com duas lâminas de bambu internas e uma externa mais clara. E reforçado na parte dos trunks aqui com fibra de vidro. É um shape excelente, levíssimo, uma flexibilidade muito boa. O designer dele é muito parecido com o que a gente vê lá com esses skates elétricos. O tamanho é perfeito, nem muito grande, nem muito pequeno. E além da cor, eu gostei demais dessa cor. A cor não é a que tá no site, foi uma surpresa receber esse aqui, mas pra mim, nossa, casou com uma luva, que eu achei muito bonito. E aí por isso que eu tô fazendo essas partes aqui pra colocar a bateria e o controlador de velocidade, eu tô fazendo em laranja, que na minha opinião combinou, achei que ficou diferente e ficou legal. E aí é o seguinte, em relação ao shape, eu vou tentar conseguir um cupom de desconto pra vocês. E aí se eu conseguir, eu vou colocar na descrição aí, junto com o link do site do pessoal da Flow & Boards. Que eu agradeço demais a parceria, é ótimo fazer parceria com o pessoal do Brasil. Eu gosto de fortalecer aqui o mercado, quando a gente pode, né? Fortalecer o mercado brasileiro. Como tem fabricante nacional e que faz com uma ótima qualidade, vamos dar essa força aqui pessoal lá da Flow & Boards. Só de ter topado essa parceria, a gente já vê que é uma empresa muito bacana. Muita gente gosta de saber quanto tempo demorou pra essas peças chegarem, né? As rodas levaram 38 dias e teve a taxa, como eu falei, de R$234. A controladora de velocidade, que é o ESC, essa demorou muito. Demorou 50 dias, mas por causa de Cuiabá, que ficou 20 dias parado aqui, esperando distribuição. Mas foi a primeira a chegar no Brasil, a primeira a chegar aqui em Cuiabá, só que quando chegou aqui parou por 20 dias, mas teria levado 20. Então rodas levaram 38 dias, o ESC levou 50, mas teria levado 20, se Cuiabá ajudasse. E essa outra pecinha aqui, que é o leitor de voltagem, levou 34 dias. Então tá chegando nessa média aí de um mês, bem melhor que o que tava acontecendo nos últimos meses aí, principalmente depois do final do ano, né? Que tava demorando 90 dias pra chegar. Agora já tá regularizado, já tá chegando em torno de 30 dias. Agora outra parte importante do skate, que é a última, que são os trucks e as rodas e os motores, né? Hoje em dia a gente já tem a facilidade que eles vêm todos integrados já. Antigamente era uma peça avulsa, o motor, motor grande, as baterias são baterias muito grandes, pareciam aquelas baterias de no-brakes. E hoje a gente consegue ter tudo isso de forma muito pequena. Esses dois trucks com as rodas e os motores, que são internos aqui dentro da roda, eu comprei na Banggood, teve uma taxa de 200 e poucos reais, mas mesmo assim compensou muito, né? Nenhuma dessas duas peças, tanto o controlador de velocidade quanto os motores, a gente encontra aqui no Brasil com muita facilidade. Então pede na Banggood que vai dar tudo certo. Eu acho que taxou, chegou a taxar esses dois trucks aqui por causa do peso. O motor aqui é um pouco pesadinho, a caixa é um pouco grande. Não é grande, é uma caixa média, mas é pesada. Então acho que é por isso que taxou, mas não foi nenhuma taxa muito abusiva, foi 200 e poucos reais e se eu não me engano esse conjunto aqui já com os dois trucks, as rodas de 90 milímetros, mais os motores aqui nas duas rodas traseiras, fica 100 dólares. Mais 200 e poucos reais, não ficou muito assim caro não, ficou bacana, um preço bacana pra você ter. Como eu falei, esse skate inteiro aqui, se eu fosse comprar todas as peças, além dessas que eu ganhei na parceria, se a gente fosse comprar mesmo exatamente todas essas peças ficariam 1.500 reais no skate elétrico que pelo que eu já vi é muito bom, vai longe, vai rápido e a gente vai montar agora e ver exatamente como que vai ser esse cara aqui que eu tô muito ansioso por isso, porque nos últimos acho que dois meses eu tenho consumido muito material de skate elétrico aí, ansioso pra que a gente montasse esse daqui e esperando as peças chegarem, agora finalmente tudo chegou e a gente vai montar isso aí e saber como é que é, bora? Antes de continuar, deixa eu falar duas coisas bem importantes que eu esqueci, as baterias, elas são baterias lipo, essas baterias são muito perigosas, se ela entrar em curto-circuito ela vai começar um fogo violento, então precisa tomar muito cuidado, principalmente na hora de montar esses cabos aqui, você precisa ter segurança do que você tá fazendo, ou compra o cabo pronto, procura lá cabo série XT60, caso seja esse por linha amarelo aqui e tenha certeza do que você tá fazendo pra evitar qualquer curto-circuito. Essas baterias eu vou carregar elas no meu carregador de bateria de drone race, que é esse cara aqui ó, é um IMAX V6AC. Vou carregar individualmente cada uma, eu carrego uma, depois eu carrego a outra, não é a melhor forma, tem outro jeito de fazer esse carregamento de bateria, mas eu quis fazer da forma mais barata possível, e aí a forma mais barata possível é dessa forma. Se vocês quiserem, eu posso fazer outros skates mais baratos ainda, posso fazer um skate um motor só, posso fazer um skate talvez mais complexo, mais bem acabado, com esse carregamento mais bonitinho e tudo mais. Deixem aí nos comentários o que vocês querem e o que vocês curtiram nesses skates. Da ibope eu vou fazer mais coisas relacionadas a skate elétrico. E outro ponto também bem legal que eu esqueci de falar, é que esse controlador de velocidade aqui, esse ESC, ele tem também um freio regenerativo, que é tipo aquele KERS que existe na Fórmula 1. Quando você manda frear o skate, quando você manda desacelerar ele, ele vai ter um freiozinho, ele retém um pouco a velocidade, quando você manda frear, ele pega essa frenagem dos motores e transforma em energia e volta um pouco para a bateria. Então, à medida que você vai usando, ele vai recarregando também. Isso é uma coisa bem legal, que não é presente em todos os ESCs, mas os mais moderninhos aí tem, e esse aqui tem isso. Anatomia do skate elétrico, para vocês verem como é simples. Os trucks dianteiros são trucks simples, não tem motor, não tem nada. Mas esse conjunto já vem junto com os trucks traseiros, que é onde tem os motores. Esse aqui não gira livre igual aquele lá, porque tem os motores aqui dentro. A gente tem aqui as duas baterias, como eu falei, elas vão ser ligadas em série por esse cabinho aqui. Esse cabinho, eu vou sair com um cabo aqui de energia, que eu vou montar ainda, né? Aqui pelo meio do truck, e vai ligar na caixinha de trás, onde vai estar o ESC, o botão de liga e desliga, e aqui o nosso leitor de voltagem, para indicar para a gente a porcentagem da bateria. E aí, nesse ESC, é bem simples aqui. Aqui tem três cabos de um lado, esses três cabos aqui, e do lado de cá, três cabos. Esses cabos vão ser ligados nos cabos dos motores. Também tem três cabinhos cada motor. Os motores, eles têm uma sequência de cores, igual a cor do ESC aqui, amarelo, azul e verde. Eu vou ligar na mesma sequência aqui, amarelo, azul e verde, e a gente vai ver como é que vai ficar, se vai rodar certinho. Aqui nesse fio de energia, que vai ligar as baterias aqui no ESC, eu preciso deixar uma folguinha, eu acho que eu vou fazer de alguma forma aqui um S, alguma coisa assim, porque o shape, ele enverga à medida que a gente pisa nele. Então, eu preciso ter um pouco de flexibilidade nesse fio aqui, para ele não estourar, caso o shape envergue na hora que a gente pisar em cima dele. Galera, antes de começar a montar, o que eu vou fazer? Eu vou testar. Eu tenho aqui já as duas baterias, vou ligar elas em série, e esse conector já sai com o XT60, que é o que eu montei. Aqui já entra o XT60 na placa controladora, e aqui eu já liguei os motores, amarelo no amarelo, azul no azul, verde no verde. Tanto o motor esquerdo quanto o direito, e agora se tudo der certo, vai ser ligar a bateria aqui no controladora, ligar o power e acelerar os motores. Se tudo der certo, vai funcionar. Será que vai funcionar? Amarelo! Ele é bem suave a aceleração, ele começa devagarzinho, depois ele pega a velocidade, e quando freia aqui, parece que ele dá uma... Ó, dá uma travada, hein? Você viu? Muito simples. Tudo isso aqui, ó, a única coisa que eu tive que fazer de mais difícil, que foi a soldagem, desse fio aqui, que é o fio em série. Se você acha pronto, tanto na Banggood, nesse site chinês, quanto no Mercado Livre também. Vou deixar tudo aí na descrição pra vocês. E aí, você viu? Foi como um Lego. Montei, desde que chegou, né? Montei as rodas no trunk, foi só parafusar. Coloquei as baterias em série, liguei o cabinho aqui no ESC, e o ESC nos motores. Pronto, você já tem um skate elétrico por R$1.500, é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. E aí, outro detalhe, eu tô colocando as baterias aqui em duas cápsulas diferentes, mas se você quiser colocar tudo em uma só, tanto faz, você pode fazer. Procura por Dai Electric Skateboard no YouTube, que você vai ver N exemplos de como montar isso. Agora que eu vi que tá tudo pronto, vamos montar do jeito que eu quis, né? Ah não, tem que esperar acabar isso aqui, essa impressão. Mas eu vou adiantando já aqui a cápsula das baterias, vou carregando as baterias também, que elas estão descarregadas. E agora, vamos acompanhar aí, vou montar pra vocês e logo a gente vai botar esse carinha no chão e funcionar, porque eu não tenho nem ideia de como que é acelerar um skate elétrico, não sei da velocidade que ele vai atingir e muito menos o quanto de distância ele vai conseguir fazer. Mas se inscreve no canal, igual eu falei, que daqui pra frente eu vou colocar bastante coisa de skate elétrico, hein? Ó, descobri uma coisa aqui, eu vou falar agora antes que eu esqueça, hein? Que é o seguinte, ó, acelerador, acelerou, suave, freou, né? E aí, pra trás aqui ele não faz nada. Se você quiser dar ré, que eu acho que é bem estranho querer dar ré no skate, né? Mas você aperta esse botãozinho aqui, ó, e os motores vão girar pra trás, ó. Sempre acelerando, e aqui sempre freia, né? E aqui, ó, nesse controle tem uma chavinha. Se você coloca pra baixo, a primeira vez que eu coloquei eu quase assustei. E acelera, olha aqui a velocidade que vai. Eita, bicho, até treme a mesa. Então ele tem duas velocidades aqui, uma mais levinha e uma mais rápida. Eu achei, eu tava achando até fraco, agora que eu usei a chavinha aqui, meu Deus. Ó. Caralho. Então aqui é o botão de ré, e pra frente e pra trás. Aqui acelera e freia. E aqui altera a velocidade. E aqui você desliga o controle. O case da bateria eu fiz com essa tampinha aqui na frente, essa portinha. Porque as baterias vão ser carregadas externamente, né? Então eu vou precisar acessar elas. É um protótipo que eu fiz, ainda tá em desenvolvimento, né? Vamos ver se vai ficar bom ou ruim. Conforme for, talvez eu mude o sistema aqui de trava dessa portinha. Ou faça alguma coisa diferente. Mas se alguém precisar, fala comigo aí pelos comentários do vídeo. Que eu coloco o link aí na descrição do anúncio lá do Mercado Livre. A gente pode começar a comercializar isso aqui se vocês precisarem. Agora eu vou colocar esse case aqui no shape. Vou prender ele. Vou furar o shape pra parafusar. E passar o cabinho. E vou esperar agora ficar pronto aqui o case da controladora. Pra colocar ela também do lado de cá. E é só. Vai tá pronto. Bom pessoal, já ficou de noite. Ainda tá imprimindo aqui. Tá em 83% a impressão. Acabou o filamento agora há pouco. Tive que trocar pro preto. Então vai ficar metade laranja, metade preto. Fazer o quê? Mas enquanto tá imprimindo aqui. Eu instalei a caixa da bateria. Furei o shape e coloquei já ela. Ficou bem firme, ficou bacana. A portinha tá funcionando muito bem. Achei bem legal. As baterias, pra elas não ficarem dançando aqui dentro. Eu coloquei esse tipo uma espuma, um EVA nas laterais. Porque na em cima, eu achei que daria pra colocar em cima delas. Mas aí vai ficar muito apertado. Eu acho que vai forçar demais o case aqui. É perigoso estourar. Então eu coloquei só nas laterais. Vai prender nas laterais. Então elas não vão ficar dançando. E medi, fiz aquele cabinho, né. Esse cabinho aqui de energia. Vai ficar bacana aqui, passando aqui. Eu ainda não sei o que eu vou colocar. E também soltei aqui o leitor de voltagem. Que vai falar pra gente qual que é a porcentagem da bateria. Eu não achei nessa plaquinha onde soldar pra que ele ligue assim que ligue o ESC. Sabe, eu não sei. Procurei na internet e não achei. Então eu liguei direto aqui na entrada da bateria, da placa. Onde entra a energia dela. Vai ligar, vai entrar aqui também. Então assim que eu colocar a bateria, isso aqui já vai ligar. E vai ficar ligado. Não vai ser liga e desliga igual esse ESC. Eu posso, talvez no futuro, colocar um liga e desliga só pra ele. Tem alguns modelos desse daqui que tem um liga e desliga bem aqui na própria... No próprio componente. Eu até vou colocar o link na descrição desse modelo. Arrependi de ter comprado esse modelo aqui justamente por não ter esse liga e desliga. Mas eu posso colocar. Depois eu coloco um liga e desliga nele se isso me incomodar. Vamos ver. Isso aí a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, né. Mas então eu só tô aguardando a impressão e aguardando carregar aquela bateria. Pra gente poder fazer nem que seja só um demonstrativo de como que ele vai sair. Porque eu tô curioso. Mas acabou de chover, tá molhado lá fora, já tá escuro. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso agora. Mas nem que seja aqui dentro de casa, eu vou testar ele um pouquinho. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso agora. E aí galera, beleza? Acabei de acabar tudo. Agora são as dez e poucas da noite. Na verdade acabou, eram as seis e pouca a impressão. Aí montei para fazer algumas coisas aqui. E aí minhas filhas chegaram. Eu tive que ajudar, dar um banho, botar pra dormir. E aí agora que eu consegui realmente acabar. Tava ansioso demais pra fazer. Confesso que já dei uma voltinha ali na sacada. E agora aqui embaixo. Cara, é muito bom. É uma sensação muito boa. E aí tem essas duas velocidades, né? A primeira que é a fraquinha. Você consegue acelerar, frear de boa. Mas a outra que é a mais rápida. Meu Deus, parece que você vai ser rejetado do skate a qualquer momento. Mas olha como é que ficou aqui. O case aqui. Esse case com essa tampinha ficou muito legal. Gostei pra caramba. Só tava um pouco difícil pra administrar os fios ali. Tem muito fio. Aquela conexão do cabo serial ficou um pouco grande. E aí tá atrapalhando um pouco. Ele tem muito fio aqui dentro. Mas fiz aqui essa voltinha. Que é aquela que eu falei lá. Pra deixar uma folga. Caso o skate fique flexível, né? E aí aqui eu fiz na impressora 3D. Duas alcinhas, ó. Que o fio passa por elas. E ela prende. Mas sem ficar muito firme. Então aqui ela tem uma flexibilidade. Fica preso. Mas fica flexível. E aqui embaixo, ó. Como eu falei, não consegui ligar a porcentagem da bateria. Não consegui ligar quando eu apertasse pra ligar e desligar ele aqui, né? Mas ele ficou ligado direto. Mas eu acredito que isso aqui não vai consumir muita energia. É claro que eu não vou guardar ele por muito tempo ligado aqui na bateria. Vou desconectar todas, né? Por segurança, lipo é bom a gente armazenar elas desconectadas de tudo. Pra não ter problema. Gostei pra caramba. Eu vou colocar o peso aqui na descrição. Eu não pesei ainda. Mas enquanto eu vou editar o vídeo, eu vou pesar ele pra falar pra vocês quanto que ficou. E... Putz, potência. Que eu tive dúvida se ia dar muita potência, né? Só essas duas baterias. Só essas seis células. Mas... Eu não sei. Eu acho que um skate mais potente do que isso, naquela velocidade alta aqui, é perigoso demais. Vou filmar um pouco andando agora aqui pra vocês aqui no prédio só. Já tá de tarde demais. E daqui a pouco a gente volta a se falar. E aí E aí E aí E aí Olha pessoal, essa daqui é a aceleração no modo mais fraco. Aqui é uma pequena subidinha, mas eu vou mostrar pra vocês, do zero, como é que ele acelera. Agora o freio, o freio. Pessoal, agora a aceleração no modo mais forte, agora é tenso agora, vamos lá. Não tem jeito não, é muito rápido. Parece que você vai ser ejetado pra fora do skate a qualquer momento, não tem jeito. Tá engraçado de ver. Vamos lá, vou mostrar pra vocês só o skate, como é que é. No modo fraco. Vamos lá, agora no modo rápido, hein. Uma coisa que eu tô percebendo aqui é o seguinte, se ele vai a mais ou menos uns 5 metros de você, o controle não funciona mais. Então se você precisar frear com ele longe, se ele foi e você ficou, ele vai ficar, ele não vai, pelo menos ele não mantém a velocidade, ele vai desacelerando, né. Mas, longe ele não pega não. É uma pena que esse acelerador não seja igual do Booster Boller, que você acelera pra frente e se você frear, freia e depois que ele parou, quando você continua pra trás, ele começa a vir pra de ré. Ele tem que apertar esse botãozinho aqui e às vezes ele, você aperta, ele não... Tem que apertar umas duas vezes mais ou menos pra ele entender que é ré. Não peguei o jeito ainda. Mas, se fosse assim, seria mais normal de você entender que você foi pra frente, agora você quer ir pra trás, você vem pra trás aqui, né. Na verdade, agora o pra trás é só o freio. Bom pessoal, eu gostei demais do resultado, não sabia que ia ficar tão bom assim. Ficou bom pra caramba. E agora, aperfeiçoar alguma coisinha ou outra, principalmente nos cases aqui. Eu quero melhorar algumas coisas, talvez colocar um pouco mais de proteção, dar alguns respingos de água aqui. Eu sei que os motores são bem resistentes à água, mas essa parte aqui das baterias e do controlador de velocidade, sou eu que preciso cuidar disso, né. Então eu quero deixar um pouco mais selado aqui contra a água, pra não ter perigo de passar em alguma poça e entrar algum pingo de água, né. E aí aos poucos eu vou melhorando. Então se inscreve no canal aí, que esse vídeo vai ficar por aqui. Hoje já tá de noite, amanhã eu tenho que viajar 4 horas da manhã. Mas no final de semana eu já devo gravar mais alguma coisa. E aí a gente faz um teste de velocidade, um teste de tempo de bateria também. Vamos ver quantos quilômetros que ela vai dar. E aí a gente vai postando mais vídeos aí. Agora pra finalizar eu quero agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Flow in Boards, que cedeu esse shape pra gente, que foi sensacional, perfeito. Casou com uma luva aqui pro projeto. E também a Banggood, que é o que cedeu pra gente alguns componentes eletrônicos aqui. E é onde a gente vai comprar a maioria dessa parte eletrônica, né. Vou deixar o link pra todos eles aí na descrição. Espero que tenha gostado aí desse vídeo. Além de drone eu sou curioso, eu gosto de inventar coisas, de montar coisas. E um skate elétrico de baixo custo aí, que todo ele ficou por 1.500 reais. Mesmo pagando imposto aqui das rodas e dos trucks. Acho que não tem um custo-benefício melhor do que esse, né. Nos próximos vídeos agora eu vou falar pra vocês aí a questão sobre velocidade e tempo. De autonomia, né, quantos quilômetros que ele fez. E a gente vai aperfeiçoando aí. Se vocês gostarem a gente vai montando outros. Talvez alguns mais baratos ainda, talvez alguns mais sofisticados. Dá o feedback aí, coloca no comentário aí o que você achou. E não deixa de dar um like, beleza? Um abraço gente, até mais, tchau. E aí